Fala galera, WP Dicas tá na área. Vou mostrar pra vocês aqui alguma partida, uma gameplay. Eu acabei jogando aqui com o oponente, ele acabou quitando, então vou gravar pra vocês aqui jogando um dos modos aí que eu curto muito. Vou jogar com o Barcelona. O Barcelona não tá muito forte nesse FIFA, inclusive o Barcelona que foi o time que eu enfrentei na partida anterior. Jogou, raramente no FIFA 23, raramente eu enfrentava alguém que pegava o Barcelona. O Barcelona eu gosto de jogar, confesso que é um time bem legal de estar jogando. Nessa temporada aqui do 24, ele tá um pouco lento, a gente tá sem o Fati e sem o Debelê. O Fati não lembra onde ele tá jogando, não sei o Debelê. Eu sei que foi para o PSG e vamos aqui para a partida, ver algumas análises, né? Tem muita coisa aqui que eu senti diferença. O gol de voleio no escanteio e bicicleta ainda continua, que é com o L2 que eu utilizo. Tá muito apelão ainda. E vamos lá, vamos continuar. Eles tiraram também aquela opção de treino ali, né? Antes da partida. Esse time é quem? O Bayern? Não, o Real Madrid. Melhor ainda, né? Será que eu vou tomar uma goleada? Tô pegando o jeito aqui ainda. A finalização tá bem diferente também. Vamos lá jogar aqui no El Libertador. O genérico aí do Camp Nou. Clássico da Cataluña. Vamos tentar narrar? Vamos lá. O Barcelona começa aqui com Lewandowski. Será que vai deixar aberto para ele? Se dá o Cotinha, chance do gol. Bateu de canhota! Defesa do goleiro Kepa. Escanteio para o Barcelona. Rafinha achou lá o Balde. A bola sobrou para João Félix. Jogador novo, o Balde. Achou ali o Pedri. Pedri achou Lewandowski. Abriu. Vai bater de direita. Olha o gol! Gol! Ele nem acreditou, mas foi gol! 1x0 o Barcelona. É, galera. Começamos aí com o pé direito, jogando em casa. A pressão é do Barcelona. E o torcedor do Barcelona pega no pé do jogador do Real Madrid. Tá doido. O time do Real tá doido. Olha o Rafinha. Se dá a Cotinha, vai bater outro gol. Olha a chance! Gol! Rafinha ampliu para cá. Algumas diferenças aí. O jogador dando bagão. Será que não mudou a configuração do controle dele? João Félix, estreante. Primeiro jogo dele aí no UFC 24. Kepa no domínio de bola. Lançou a bola lá para a Alaba. Alaba achou o Tio Meni. Tio Meni e Berrigan. Quem é o centroavante ali do Real Madrid? É o José Lu. Real Madrid tem essa também, né? Tá sem camisa 9. Tá esperando o Hendritte. Assumir aí o posto. Olha a bola para o Vinícius Júnior! Defesa do Ter Stegen. Cruzamento. Modric, Vinícius Júnior. De novo para Modric. Na marcação, o time do Barcelona tenta fechar. Modric segura a bola. Vinícius Júnior tenta segurar para receber o passe. Modric faz a finta. Tenta segurar a bola. Pedrinho na marcação. É escanteio para o time do Real. Modric. Vinícius Júnior vai tentar reverter a bola de novo para ele. Cruzou direto. E a bola sai para tiro de meta. Vamos lá! Bola rolando. O jogo cancelou. Estréia do cancelo também, né? Olha o João Félix. Tentou o drible. Não conseguiu. Foi desarmado. Real Madrid com o Rodrigo. O Rodrigo está lá na ponta. João Menni vai passando lá junto com o Berriga. Andrui tentou a finta. Tem o Berriga ali do lado dele. Prefirou segurar a bola. Modric no cabeceio. A bola sai para o tiro de meta. Saiu errado aí o time do Barcelona. Na marcação alta do Real. João Félix. Passou. Ferran Torres. Ferran Torres que inclusive jogava de meio de campo no meu time lá no FIFA 23. Aqui está jogando de ponta. Não tem Fátio. Nem Debelê. José Lu. Recebeu o passe do Berriga. Berriga está sozinho. Achou o Modric. Vinícius Júnior. Está na ponta esquerda para passar. Recebeu o desarme. Contra-ataque agora rápido do Barcelona. Lindo passe. Na marcação Garcia. Tentou o desarme. Está sozinho ele ali. Na marcação do Barcelona. Linda a fita do Modric. Tentou o toque lá para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Tentou o cortinho. Fez a firula. José Lu está ali sozinho. Pode armar para chutar. Recebeu o carrinho. Deu vantagem. Berriga tentou chutar. Não conseguiu. Rodrigo. Driblou. Vai chutar. Defendeu. 10 tag. Já repõe o jogo rápido. Pedri. Manda a bola para Rafinha. Rafinha está na marcação do Alabá. Alabá está na ponta direita. Rafinha. Vai tentar o drible. Recebeu o cortinho ali do jogador do Real Madrid. Vai tentar o chute. Bugou o jogo. E é escanteio. Esperar o time voltar. Cruzamento. Quem está lá é o Araújo. Araújo errou o chute. Errou o desarme. Aí o jogo buga de novo. Belligan. Vai passando sozinho. Recebeu o carrinho forte. Não foi nada. O time do Barcelona vai recupando o jogo. Balder. Pedri. João Félix. Tem ali o Lewandowski e Pedri para trocar. Conseguiu achar ele. Vai mandar de primeira. Quase o terceiro gol. Quase sai o terceiro gol do Barcelona. O jogo é ficar mais difícil. Errou o passe. Vai sair cartão. Vai sair cartão para o time do Real Madrid. Os ônibus desesquentam. José Lu. Centro avante. Olha Pedri. Achou ele e Balder. Quem está lá na área? Ferran Torres. Cabeceou. Mas a bola foi para fora. Aí o jogo vai novamente ir bugando. Fran Garcia. Tentou o passe. Vinícius Júnior está ali para receber do Modric. Que está com o pé na bola. O Barcelona vai tentando a marcação. Vai segurando. Condé. João Félix. Tocou muito rápido. Poderia ter esperado. Tio Ameni. José Lu. Está amarelado. Bem na marcação. Passe lindo para o Belligan. Era só dominar. Preferiu finalizar de primeira. E o Barcelona não marca bobeira. Já vai tentando um passo rápido. Lewandowski. É sempre o homem ali do penúltimo passe. Se passar a chance de gol é clara. Lindo passe. Está impedido. Está não? Não deu impedimento. O jogo prossegue. Na marcação rápida. O Real Madrid. Está ali o Rodrigo. José Lu está passando sozinho. Deixaram ele passar. Tem a chance do passe. Não conseguiu. Nossa. Deu. A zaga deu uma doideira ali. Mas o Barcelona já se recompõe. Rafinha está passando. Perdeu. O jogo bugou. O passe travou. Belligan. José Lu. Vai tentar abrir para o chute. Carrinho na hora certa do Barcelona. Bejong. Lewandowski. Pedri. Tem um Rafinha lá em cima. Conseguiu achar ele. Olha a Rafinha. Tem o Ferran Torres para cruzar. Tentou o passe. Desarme do Real. Chomeli já vem com ela. Lindo drible do Chomeli. Conseguiu limpar para o passe. Berigan. Para José Lu. É pesado. Está na marcação. Pode entrar e chutar. Reporte para o Real. Dejong. Tira dali. E novamente no contra-ataque rápido. João Félix. Ferran Torres. José Lu na marcação do Barcelona. Foi marcado. Dejong. Está ali de novo o Ferran Torres. João Félix. Travou a bola ali. Lewandowski vai passando. Nossa. Passou. Demorou demais para passar. Alapá. Bola lá em cima para a Rüdiger. O jogo está lá e cá. Está lá e cá. Real Madrid perdeu várias chances. Deixou o Lewandowski sozinho. É gol. Deixou sozinho. É gol. Gol. Do Barcelona. 3 a 0. Está difícil. Vai ser difícil agora para empatar o jogo. 2 do Lewandowski. 1 do Rafinha. Rodrigo. Lá vem o Real Madrid de novo. Real Madrid está jogando muito errado. Está jogando. Está dependendo apenas de um jogador. O cara quer driblar a Deus e o mundo. E quando pensa que não, acaba saindo na cara do gol sozinho. Para cá no primeiro tempo. Barcelona 3. Real Madrid 0. E vamos para o segundo tempo. O jogo promete. Barcelona. Metendo aí 3 a 0 no Real. Jogando em casa. O placar está a favor deles. João Félix. Estreia dele aí com a camisa do Barcelona. De Jong. Tem o João Félix passando. Está sozinho ali. O Lewandowski. O passe foi errado. De Jong para a Rafinha. Tentou o corte. Conseguiu. Bateu para o gol. Que é para defender o... Cruzamento com o Barcelona. Quem está ali é o João Félix. Rafinha bateu colocado no canto do goleiro. Tirou do goleiro. Tirou do goleiro. Mas a bola não entrou. Olha o Lewandowski. Rudig na marcação. Real Madrid já busca o contra-ataque. José Luta. E o Vinícius Júnior para achar lá em cima. Na ponta esquerda. Jogo buga. Vinícius Júnior passa lá na esquerda. Passou. Pode bater. Bateu para o canto errado. E que o pé errado é escanteio. O goleiro defendeu. Vinícius Júnior vai descendo. Tem chance de cruzar a bola. Cruzou. Não conseguiu. O João Cancelo. Achou ali. De Jong. De Jong. Lewandowski. Pedrinho. Lindo. Passe para Rafinha. Está ele. Lewandowski. Vai bater. Deu cortinho. Gol. Do Barcelona. E o Barcelona não tem dois. Não tem três. O Barcelona tem quatro. 4 a 0. Vai ser difícil reverter esse placar. E o time do Barcelona vai conquistando mais três pontos na temporadas online. Pedri. Lewandowski. Lembrando que o time está na décima temporada. Lewandowski. Quem está ali é o Pedri. Lewandowski não passou. A jogada foi toda desenhada, mas não deu para passar. Com o D. Pedri. Tem o Lewandowski lá. Lindo drible. Nossa, que firula. Mas não tinha ninguém. Dribolou o vento. Vinícius Júnior. Pedalou. José Lu. Está amarelado. De Jong. Errou o passe. Não pode errar esse passe, meu filho. Profissional não erra esse passe. Falta. Falta lá na parte da zaga do Real. Bellingham está sozinho. Pode abrir o placar. Gol. Do Real Madrid. E agora o Real tem um. Tem que fazer três para empatar. W. Pedicas. De Jong. Perigan fez o gol. Pedri. O time vai administrando o jogo. Com o D. Lindo. Deu o passe de firula. O cancelo. Com o D. Tem ali o João Félix. Lewandowski. Achou ele de novo o João Félix. Achou sozinho. Não está impedido não. Vai bater forte. Rapaz. Esse cara achou. Um passe ali que até Deus duvidava. Achou o cara sozinho. E a linha de perdimento do Barcelona vai funcionando. Travou. José Lu. Conseguiu entrar. Vinícius Júnior. É o trem bala do Real. Quase foi feito o pênalti. Olha agora o contra-ataque. É a chance de matar o jogo. João Félix. Pedri. Passa o João Félix. Lindo. Passe rápido do Lewandowski. O jogo travou. Mas conseguiu ainda recuperar. Opa. Vamos recuperar o jogo. Pedri. Nossa. O passo foi errado. Bate colocado. Levantados. Bate colocado. É. Fez falta lá. Mas. WP. Vai entrar. Gudogan. Na saída de João Félix. Que está machucado. É. Substituição no time do Barcelona. De Jong. Cruzamento. Achou o Balder. Era o Condé. Se parece. Condé. Na cabeçada ali. O time do Real Madrid. Vem com tudo. O jogo prossegue. O jogo prossegue. Cavarral. Real Madrid aqui no UFC 24. Todo reformulado. Condé. O time tenta administrar o jogo. Passe errado, cara. Pedri. Lewandowski. Nossa. Demorou demais. Demorou muito. Agora está impedido. O Rodrigo. Levou cartão. Vamos lá. Gudogan. Estreando. A camisa do Barcelona. E o Gudogan também. Marcou. Nossa. Ninguém na marcação. Condé. O jogo está bugado. Mas o jogo dá para jogar. Pedri. Tem um Lewandowski. Quem está lá em cima. É o Torres de primeira. Pegou muito fraco na bola. Pegou mal na verdade. O chute foi até rápido. Filiço Júnior. Está ali subindo para receber a bola. Erraram o passe. O jogo está bem lento, cara. Vamos lá. Continuando a jogada. Vamos estudando a jogada. Nossa. Perdeu a bola para o Valverde. Valverde acho que não estava jogando. Entrou agora. Por agora. Valder. Berrigan. E o jogo ficou feio. Ficou feio. Virou pelada. Virou pelada. Tava ral. Tem ali o Berrigan. José Lu está ali no meio. Valverde está lá para receber a bola. E o gol. Gol de macete. As comemorações eu acho que já tinha. Vamos lá. Continuando. Lewandowski. Lindo. Linda jogada. Olha só. Linda jogada. Para fora. Ia ser um golaço do papai Lewandowski. Tentou dar. Lambreta ali. Não conseguiu. Vai Lewandowski. Finaliza o jogo Lewandowski. Nossa. Correu demais. Ia finalizar com chave de ouro. Olha. Dá tempo. Opa. 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 Deu nada. Seu juiz. E o jogo está feio. O jogo está feio. O Dogan administra a bola. Cancelo. Vai acabar o jogo. Vai terminar o jogo. Termina. Aqui no El Libertador. O estádio do Camp Nou. E o Barcelona consegue mais três pontos. Na temporada da décima divisão. Robert Lewandowski tentou sete vezes. Conseguiu fazer dois gols. E aí o time do Barcelona consegue mais três pontos na temporada. Precisa fazer três para continuar na divisão. E nove. Na verdade com mais três ele consegue subir para a nona divisão. E com doze conseguimos aí o título. Gostaram desse vídeo aí? A gente pode trazer para vocês o próximo jogo. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.